E aí galera, beleza? O meu nome é Wesley e hoje eu, Vinícius, Carlos, Josair e Isaac vamos apresentar a nossa curta-metragem. Espero que vocês gostem. Valeu, fiquem com ela aí. Desonestidade E aí cara, beleza? Beleza. Como vai a vida? A vida tá boa. Tá tudo bem mesmo? Tudo bem. E as namoradas? Tudo perfeita. Valeu, parceiro! E aí, mas tu perdeu, me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro. Obrigado pelo dinheiro. Vaza, 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 vaza. Honestidade Boa tarde. Boa tarde. Você está mandando aqui de Caparaí? É só você seguir reto e virar direita. Obrigado. Moço, moço, moço. Você tinha seu dinheiro cair. Obrigado. De nada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.